Tá gostoso o seu boete, Felipe? Hum, uma delícia, mãe. Só um, hein? Mas depois eu quero mais um. Hum, só um. Com licença, um bombom delicioso pra essa menina bonita. Cortesia pra você. Quer bombom, filha? Não, mãe. Eu só quero sorvete. Eu resisti ao sorvete, mas não vou resistir ao bombom. Não quer nem um pedacinho? Não. É uma delícia. Mas eu ainda quero mais sorvete. Não, Tati. Só amanhã, tá? Garçom, um café, por favor. Não, 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 não. Mãe. Mãe. Você tá sentindo alguma coisa, mãe? Ai, dor, minha filha. Uma dor muito estranha. Muito forte. Filha. Mãe. Pai. 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 Mabel. Pai. Mabel. Pai. Mabel. Mabel. Vem cá. O que foi? Mabel. Coitada. Vou te levar pro hospital. Tatiana, fica aqui perto do papai, tá? Escuta, Marcelo. Pai. Você morreu no caminho. Promete uma coisa pra mim. Não, não. Não vai morrer, mãe. Cuida da Tati. Proteja a nossa filha. Sempre. Sempre. Não deixe de levar lá, mãe. Amor, fica tranquila. Fica tranquila. Você tem que desculpe com o Dr. Hawke. Por que a nossa filha é assim? Por que ela tem esses poderes? Por que ela é uma montante? Vou te levar pro hospital. Você tem que resistir. Não vai dar tempo, Marcelo. Eu tô sentindo. Caio, vou morrer. Meu amor. Obrigada por ter me feito tão feliz. Eu confio em você. Cuida da Tati. Oh, minha filha. Te amo muito. Nunca se esqueça da minha mãe, viu? Obedece ao seu pai. Mas seja feliz. Desculpa não poder ficar pra ver você crescer, minha filha. E você, Marcelo. Você também. Seja feliz. Não. Eu não vou te perder. Eu não vou te perder. Encontro novo, amor. Seja feliz. Eu estou partindo. Eu te amo, Marcelo. Eu te amo, Marcelo. Eu te amo, Marcelo. Eu te amo. Mãe. Eu te amo, meu filho. Muito. Mãe, não, mãe! Mabel, Mabel, acorda. Mabel, Mabel, acorda. Mabel, Mabel, Mabel! Não, não vou deixar o sinko embora. Mãe, mãe! Tá aqui, meu filho. Dino, tem alguém tirando em nós. Cuidado, Dino, cuidado! Atenção do mundo!